Então, primeira coisa, a persuasão, ela é dividida, então muita atenção aqui, porque isso é um assunto muito subjetivo. A persuasão, eu divido ela em basicamente três partes, a preparação, o ataque e a defesa, ok? Preparação significa você ter o script pronto, as estruturas persuasivas prontas, a gente vai ver isso. O ataque são os gatilhos mentais, os benefícios, como que você apresenta o produto ou o serviço. E a defesa é como que você rebate objeções, legal? Então são essas três grandes partes, e tem algumas outras partes também, que é a ancoragem de preço, fazer perguntas, como eu já falei ontem aqui. Então a gente tem uma estrutura, a persuasão é uma estrutura, isso é muito importante você entender. Não é simplesmente apresentar o produto, isso é uma das partes. E mesmo essa parte, muita gente não faz direito, porque ela simplesmente conta como o produto é. E não fala como o produto vai impactar a vida da pessoa que for comprar. Porque as pessoas não compram o presente, elas não compram o produto que você está apresentando. Elas compram um futuro melhor na vida delas. Então o que ela compra é como que esse produto vai impactar a minha vida. Ele tem que impactar para que a minha vida seja melhor. E é isso que você vai aprender a fazer. Tudo bem? Maravilha? Então, preparação, ataque, defesa. Ataque, gatilhos, apresentação de produto, benefícios, etc. E defesa, rebater objeções. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Uma outra coisa é o seguinte, que é uma estrutura. Essa estrutura, ela tem dois grandes grupos de conhecimentos, de conteúdos. Um grupo é a estrutura, a estrutura, né? Vamos colocar aqui. Ela tem a estrutura, que é o script. Eu sou da escola de script de vendas. Algumas pessoas não são e está tudo bem. Então, eu sou da escola de vendedor ter script de vendas. Tem gente que não gosta e está tudo bem. É uma outra escola. A minha escola é, não existe certo, não existe errado. Existe coisa que dá certo desse lado e coisa que dá certo do outro lado. Por que que eu sou da escola de script? Script mesmo. Fale isso, depois fale isso, o cara fala isso, fala aquilo. Por que eu sou completamente obsessivo por processos? São os processos que fazem com que uma equipe mediana consiga resultados extraordinários. Uma empresa extraordinária não se faz só de pessoas extraordinárias, mas sempre pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Ok? Agora, quando você tem empresas grandes, você consegue contratar, você tem verba para contratar um vendedor sênior, que já fez dezenas de treinamentos de vendas, que é um cara que leu vários livros de vendas, é um cara que já vendeu produto de 5 milhões, de 10 milhões, de 200 mil. E aí, faz sentido você não dar um script na mão desse cara, porque você vai amarrar esse cara, ele já é muito bom. Mas quando você está numa empresa pequena, você está contratando alguém que nunca foi vendedor, de repente uma pessoa que vendia serviço e agora vai vender produto, mas ele nem era tão bom vendedor assim de serviços. Ele não era aquele cara outstanding que ia, que batia todas as metas e muita gente que nunca foi vendedor, que ele está vendedor, mas assim que ele conseguir um emprego de outra coisa, ele sai e vai conseguir, vai trabalhar em outra coisa. Quem nem gosta de vender, inclusive, mas foi um emprego que ele arranjou. Para esse cara, esse cara não fez 50 cursos de vendas, leu dezenas de livros, vendeu produto de tudo quanto é etiquete média, já tem uma carteira de clientes incríveis, já trabalha 10 anos com isso. Esse cara não, talvez ele trabalhe há 6 meses com isso, talvez ele tenha lido um livro de vendas e olhe lá, ele não é profissional, você tem que dar todo o apoio para esse cara. Então, o jogo das vendas na grande empresa é completamente diferente do jogo das vendas na pequena e média. Não adianta você olhar para alguém que treina grandes empresas e querer colocar isso na tua empresa, porque as realidades são muito diferentes. Os recursos são diferentes, a capacidade de treinamento é diferente. Por isso que, para pequenas e médias, eu sou da escola do script, porque script é processo e processo faz o resultado acontecer, mesmo que a pessoa não seja tão boa. Mas ela segue o processo e aí o resultado acontece. Tudo bem? Por isso que eu sou da escola do script. O script é uma estrutura. Então, isso daqui é uma estrutura. Então, está lá. Ah, então a estrutura começa fazendo tal coisa, depois é como um prédio. Depois tem isso, depois tem isso. Aí divide. Se a pessoa fizer tal coisa, vai para um lado. Se a pessoa fizer tal coisa, vai para o outro. É uma estrutura. Só que essa estrutura tem que colocar o recheio, tem que colocar o conteúdo dela. O conteúdo, aqui eu vou dividir em duas partes. Então, aqui é a estrutura. Script é estrutura. Estrutura do script de vendas. E depois você tem que colocar na forma, na estrutura, o conteúdo. O conteúdo, vou dividir em duas partes aqui. O conteúdo é o seguinte. Aqui, você tem o conteúdo que você vai apresentar o produto, que eu chamo de ataque, né? Que você vai apresentar o produto. Então, aqui você tem, por exemplo, benefícios e não características, a gente vai ver isso. Eu tenho aqui gatilhos. Eu tenho aqui história. Eu tenho algumas coisas aqui, principalmente benefícios e gatilhos. Que você usa para preencher a estrutura. Então, por exemplo, aqui em algum momento eu tenho o que a gente chama de prova social. Que está na estrutura. A prova social. Se eu estiver vendendo para um médico, eu posso pegar o conteúdo, que é um depoimento de um médico. Se eu estiver vendendo para uma mulher, eu posso pegar o depoimento de uma mulher. Prova social é depoimento. Se eu estiver vendendo para um senhor, eu posso pegar o depoimento de um senhor. Mas aqui sempre vai entrar um depoimento. Porque isso aqui é a estrutura. Estrutura, aqui entra depoimento. Qual depoimento? Depende. Eu tenho vários depoimentos aqui para eu escolher. Tudo bem? Então, a estrutura, ela é sempre a mesma. Mas o conteúdo eu vou escolhendo de acordo com para quem eu estou vendendo. Ficou claro até aqui? Legal. Só que aqui embaixo, aqui eu tenho os meus conteúdos para usar, para usar na minha estrutura. E aqui eu tenho o que eu chamo de repertório. O repertório são, por exemplo, as objeções. Ou a quebra delas, né? A quebra de objeções. Você não precisa usar todas as quebras de objeções. Você só precisa usar aquelas quebras das objeções que aparecem. Então, se você tem uma objeção de preço, você tem que usar a quebra de objeção de preço. Mas se você não tem uma objeção de prazo de entrega, você não tem que quebrar essa objeção. Porque você não tem essa objeção para quebrar. Você vai quebrar as objeções que aparecem. E algumas delas você sempre tem. Você vai colocar, inclusive, na tua estrutura. Então, você tem a estrutura, que é o script. Você vai preencher a estrutura com esses conteúdos, gatilhos, benefícios, etc. E você vai ter um repertório guardado ali no teu cinto de mil e uma utilidades de, por exemplo, quebras de objeções. Quando a pessoa fala você... Bom, mata a objeção. A pessoa fala você... Bom, mata a objeção. A pessoa fala você... Bom, mata a objeção. Mas você tem 40 quebras de objeções. Talvez você tenha que usar 3. Talvez tenha que usar 7. Talvez tenha que usar 1. Talvez não tenha que usar nenhuma. A pessoa se mexe e compra. Não, você não vai usar tudo. Ali é repertório. Quanto mais repertório você tiver, melhor. Por quê? Porque você vai conseguir matar várias objeções. Mas você não vai usar tudo. Você vai usar só aquelas que aparecem. Tudo bem? Noventa e sete reais. Noventa e sete reais. Exatamente. Doze parcelas de nove reais e quarenta e cinco centavos. Segunda turma do meu workshop Scripts que Vendem. Em que durante dois dias online e ao vivo, comigo, ao vivo, eu vou ensinar você a criar scripts de venda matadores para o seu time comercial. Olha, segunda turma, a primeira foi incrível. Mais de mil participantes. Agora a gente chegou na segunda turma. A gente faz uma por ano, tá? Então, vai lá. Se inscreve para você aproveitar essa oportunidade de aumentar o seu lucro sem precisar investir mais dinheiro. E sim, aumentando a taxa de conversão do seu time de vendas baseado em um script matador. Noventa e sete reais. Clica no botão que tem em algum lugar aqui nessa tela para você participar dos scripts que vendem. Tá lá.